E aí pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. Gente, hoje é domingão, eu resolvi fazer uma maquiagem um pouco mais brincalhona, mais um sentido mais leve, mais cool. Então eu tô aqui na camisetinha amarela aqui do Jerry, né? Camisetinha de personagem que eu adoro. Meu brinquinho aqui que custou milhões lá no centro de Ribeirão, ó. Custou milhões, coisa de assim, de... 16 mil, 16 milhões. Não, gente, deve ter custado 8, 10 reais, olha que gracinha. E tinha várias frutas, tá, gente? Até deixei passar o abacaxi, mas se eu voltar lá eu vou pegar o abacaxizinho, que é uma gracinha. Minha bandaninha vermelha, porque eu adoro treco na cabeça, apareço muito pouco aqui com bandana, mas vocês vão ver que daqui pra frente eu vou aparecer mais, vou pôr lenço, vou pôr as coisinhas que eu gosto, porque, graças a Deus, já tô começando a me identificar de novo, a voltar, o jeito que eu gosto de pôr minhas coisas. E já passei o hidratante, o Nivea Soft, deixa eu mostrar pra vocês aqui o Nivinha, tá, gente? Esse Nivea aqui é baratinho e ele é muito bom pra você passar antes da maquiagem. E essa maquiagem é uma maquiagem mais cool, uma coisa mais descontraída, mais domingão mesmo, pra você ir num churrasco, pra você ir numa festa infantil, pra você tá arrumadinho. Então, eu vou fazer um mix de produtos aqui e vou usar também, gente, a paletinha que eu comprei da Larissa, mas ela já tá há um tempo no mercado, até são duas edições, eu vou deixar a fotinha da outra aí pra vocês compararem. E no dia que eu fiz a minha compra dos produtos da Oceane, lá da linha Edition, essa linha aqui, ó, maravilhosa, ela tava num preço muito bacana e eu falei, ah, vou levar ela pra testar, pra conhecer o produto, achei as cores, assim, muito a ver comigo. Então, vamos testar, tá, gente? Ela é a Fabulous Eyeshadow Palette, tá? Ela tem essa pegada holográfica aqui, que dá uma pegada muito chique aqui na luvinha dela, né, que é uma característica dos produtos da Oceane. E eu achei a embalagem muito bonita, um acrílico muito bom. Vem também repetindo essa pegada aí do holográfico, né, do furta-cor, achei muito moderno. E essa pegada é bem jovial mesmo aí da meninada, ó. As cores são esses dois tons nudes aqui e quatro cintilantes, né? Não sei como é que tá chegando pra vocês aqui, mas esse é um bem laranjinho aqui na real e esse marronzinho é um pouquinho mais escuro. Vou tentar fazer uma brincadeira aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas a intenção hoje, gente, é brincar, mas brincar mesmo, tá? Tanto que o batom eu tô em dúvida se eu vou usar o Dress da Bruna Tavares ou se eu vou usar o Nude aqui da Marina Mendonça, só o gloss, porque esse gloss, gente, é maravilhoso. Eu tô apaixonada. Eu tenho que comprar refil, porque ele é maravilhoso. Bom, então eu já passei a base. Aí eu vou testar um produtinho que eu fiz na última compra também da She Glam, que esse daqui é tipo de um iluminador dourado, até a cor dele é o Tia Cake. Eu não enxerguei, tá, gente? Eu decorei, porque eu não enxergo essa distância. Sorry, né? Temos 40 mais, então os ovos já não são os mesmos, ó. E deixa eu dar uma agitada aqui, só pra ver se ele dá uma iluminada no fundo da base. Mas a gente vai fazer uma pele bem... bem bobinha, tá, gente? A pele é só pra pele tá bonita, aquela coisa natural. Ele é um dourado, assim, bem bonito. Olha, ouro puro. Como é que tá o Domingão? Ele já esfriou na tua cidade? Aqui em Santa Rosa de Viterbo. Começou já, um friozinho já. Mas tá muito gostoso. Mas já dá pra pôr gasado, tá, gente? Tá dando pra brincar, não? Ó, gente, já deu pra dar um glowzinho, tá? A base, gente, eu tava pensando em usar a minha da Nars aqui, a Santa Fé. Mas eu vou fazer outra maquiagem no meio da semana, porque esse tom daqui, dessa base, ele é muito bonito. Achei que ficou muito lindo na minha pele, é uma base muito linda. Mas ele me deixa mais um pouquinho mais amarelada. E eu quero uma coisa hoje mais natural, tá? Então eu vou usar aqui a minha base Serum, da Avon, queridíssima. Gente, essa base é pro dia a dia, pra você usar aí todo dia, você tem que ter. É a 130F, a minha cor, tá? Essa base, eu falo pra vocês que não tem erro, tá? Eu já devo estar no quarto, no quarto potinho. Eu gosto da cor, eu gosto da pegada. Ela fica muito bem na pele, no pós. Tô com medo de ubar na camiseta. Já estraguei uma camisa de ubar lá, né? Saca, esponjinha. Viu como ela é bem natural? Ela tem a cobertura leve pra média, mas assim, eu vou manter o leve, tá, gente? Pra mim, eu acho que é uma cobertura leve, mas é a pegada que eu gosto. Ela é bem fluidinha também na pele, não deixa marca. E é que nem eu ia falar pra você aí, gente. Eu não tô me adaptando com a base da Bruna Tavares. Ontem eu fiz uns testes de maquiagem mesmo, brincando, sabe? Quando você tá brincando, fazendo a maquiagem do dia, mas já brincando. Eu não sei o que acontece comigo, né? Fica linda na pele dos outros, mas pra mim não entregou. Ó, gente, a diferença da pele. Viu pra ver? Nossa, eu achei que me deixa, marca muito as minhas... Ah, ressalta muito as minhas marquinhas, mas ela deixa uma cara assim... Ai, não sei, quase que um plástico. Não sei. Vou tentar testar ela mais vezes. Não sei o que eu vou fazer. Porque eu gosto... Todo mundo fala bem, né, gente? Então, por que que não ia dar certo? Quando eu falo todo mundo, é as referências que eu pego de pessoas que têm a pele parecida com a minha, tá, gente? Que eu já acompanho faz tempo, que às vezes repete a cor da base. Ou que eu já sei que a pessoa fala, ó, essa aqui, a cor ficou um pouco assim, um pouco assada. E eu acabo regulando, mas tem gente que acerta bem. Ó. Viu que a pele ficou bem? Tá vendo? Ainda dá pra ver as sardinhas, as manchinhas. Ela dá uma cobertura bem leve. E eu acho que constrói camada, gente, mas não é a intenção dessa make, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou usar o meu contorno da Shiglen também. A cor dele é o... Golden Sun. E eu vou fazer só uma pontinha aqui. Gente, eu amo esse produto. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada, tô apaixonada. E vou fazer também, gente, um blush mais assim, rosinha por baixo. Ele não vai ficar muito forte, tá? Que é essa maravilha aqui, ó, da Eudora Glam. Esse blush aqui, a cor dele é a... Eu sempre, eu sempre é. É Glinger. Glinger. Ó, gente. É um rosinha. É que ele tá... Ele pegou base aqui do último, da última aplicação. Mas ele é um rosinha. Não sei explicar pra vocês. É uma cor que dá vontade de você comer. Parece aqueles brilhinhos, sabe? Quando a gente era criança de cereja, que tinha aquele cheirinho. Não tem cheiro, mas a cor. E aí, eu vou com a esponja, com a própria esponjinha, tá, gente? Eu faço o contorno aqui. Olha como esse contorno desaparece, gente. Que coisa mais linda. É isso aqui. Tá? Olha que perfeição. Tô outro que eu tenho que comprar refil. Tô pensando em fazer um vídeo das minhas... Das minhas paletinhas que eu mais gosto do ano passado pra cá, gente. Sei que o pessoal já fez, mas vocês querem que eu faça? Porque tem bastante gente aí perguntando pra poder comprar. E às vezes, se falando um pouquinho aqui no tutorial, aí você orienta melhor, sabe? Janice, dá uma olhada aí, vê se o som tá funcionando, gata. Se tá chegando bem aí. Minhas amigas, minha filha, tá pensando o quê? Elas vão me orientando. Ó, gente, que pele mais bonitinha. Aí eu vou fazer um acabamentinho seco só pra falar assim, nossa, que maquiagem completa. Ó, vou pegar meu pincelzinho aqui. É o A29 da Macrylan. E vou pegar esse contorno aqui, gente. É uma cor fria. Eu adorei esse negócio. Sério mesmo. Ele é quase que a cor aqui do da Shiglam. Só pra dar um fundinho de carinha assim, nossa, ela fez dieta. Vocês tão gostando da bandana? Gente, eu amo bandana. Eu fico de bandana o dia inteiro. Agora que eu tô em casa, eu fico de bandana o dia inteiro. Adoro. Ó. Ó que pele mais bonita, gente. Por isso que eu te falo. O produto, você tem que ir vendo e você vai comprando. Não significa que você precisa pegar tudo de uma marca só, sabe? Você vai... Certo? O contorninho. Vamos fechar agora para guardar. E eu vou fazer o blush, o blushzinho por cima. Como é uma maquiagem nada, nada, é esse blush aqui da Oceane. Eu achei que ele não tem aquela pegada muito de cor. Mas ele entrega um pouco de brilho. No dedinho, gente, vou até mostrar pra vocês. Ó. Aparece essa cor. Mas ele não reproduz isso. Eu não senti isso na pele, tá? Vou tentar agora. Ó. Vou tentar trazer aqui por cima. Mas mais com esse efeito de iluminador que eu não vou passar. Gente, você já falou pra você mesmo essa semana que você se ama? Tanto que você é importante. Tanto que você faz, faz diferença no mundo. Fala pra você. Levanta de manhã. Estica os braços. Levanta. Faz um alongamento. Fala com Deus. Faz uma meditação com Deus. Mas não deixa de falar com você também, não. Brinca um pouquinho com você. Se curte, se agrada, tá? Reconhece o teu valor. Reconhece a pessoa maravilhosa que você é. E reconhece que você faz diferença na vida de muita gente, tá? Então, vamos entrar, gente, com a telheta. Confesso a vocês que eu tô bem animada com essa cor aqui. Porque ela é um laranjinha bem bonitinho. E vamos ver aqui se vai dar certo. Gente, meu espelhinho é um espelhinho velho da Color Trend, tá? Já, ó, ele não tem nem data de vencimento. Mas esse trem aqui deve ter uns 12 anos, sabe? Por isso que ele tá sujinho, feio. Mas eu dou muito valor nessas coisas, tá, gente? Porque ele me acompanha faz tempo. Então, vocês cuidam da vida de vocês aí, tá? Que eu vou usar ele mesmo. Então, eu vou entrar com essa corzinha aqui. One more time. E eu acho que ela é bem bonitinha. Vamos ver se vai dar certo. Ó, esfarela bem, tá, gente? Esfarela bem mesmo. Ó. Então, eu vou fazer só o com que eu coloquei com ela. Tentar não invadir muito. Comprar uns produtos pra mexer um pouquinho nas sobrancelhas, né? Pra tentar fazer aí um caminho, um rabinho aí, não sei. Uma continuação, um preenchimento, não sei. O que vocês acham? Me fala aqui nos comentários. Porque a sobrancelha é uma coisa que eu nunca me incomodei muito, sabe, gente? Mas eu vejo aí que tem umas meninas que ficam bem bonitas. Mas eu vejo umas coisas também que ficam bem estranhas, então... Não tô dizendo feio. Tô dizendo que eu não aplicaria na minha vida, entendeu? Não aplicaria. E é quase que o mesmo que dizer que não. Melhor não. Ó. Então, eu fiz essa linha aqui do côncavo. Bem discreta, gente. É uma corzinha bem discreta, tá? E vou fazer um pouquinho aqui embaixo, ó. Só pra emendar aqui, que nem um agatinhado. Gente, muito suave. Muito suave. Muito fácil de esfumar. Muito bem. Agora aqui, do meio pra trás, eu vou bem devagarinho, porque eu sou de jeito de fazer desastres. Eu vou com esse marrom mais forte aqui. Marrom lindo. Lindo. Vou comentar aqui. Gente, uma gracinha a paleta. Uma gracinha. Não sei como é que eu não comprei ela antes. Ó. E eu vou puxando. Só pra fazer... Um tom sobretom. Um tom sobretom. A pele tá linda. Que vocês não conseguem ver. Por mais que a câmera é boa. Também tá dando uma desfocada aí na colega. É... A pele tá muito bonita. Ó. Bem pouquinho. Até vou ver, gente. Se tiver aí no precinho irresolável. Eu preciso comprar um monte de coisa, gente. Semana eu fiquei louca aí. Enchi um monte de cestinha. Vocês curtem, compartilham esse vídeo pra ajudar a Paty aí, gente. Já se inscreve no canal. Tem tanta coisa legal. Assisti. Nunca te pedi nada. Ó. Gente, que tudo. É isso. Aí, na parte do meio, aí eu vou entrar no cantinho, coloridinho lá, com a manteiguinha. Let me check. Cadê meus pincel? Eu vou deixar no jeito, meu carbo bagunçando tudo. Vou fazer, gente, essa cor aqui. Ele é um rosadinho. É uma manteiguinha bem rosada, tá? Ela não é amarelinha, não. Ela tá mais rosadinha. Puxa mais pro rosa mesmo. E eu vou bem devagar, porque eu vi que as meninas usaram, e ela é um pouquinho forte. E o destaque não é pra ela, tá? É só pra ela dar um pontinho de luz mesmo. Mas o destaque vai ser para o lilás, né? Para o tom lilás. Gente, essa semana eu fiz bastante meditação por conta da ansiedade. Ansiedade me atrapalha bastante, tem procrastinação. Tô com um monte de probleminha aí, mas tô cuidando. Mas a meditação tá me ajudando muito, né? E o que que eu identifiquei? Que parte da minha desorganização, que cria ansiedade pra mim, é que a minha cabeça, gente, pensa mil coisas ao mesmo tempo. Então, é como se eu tivesse que executar mil coisas ao mesmo tempo. E é onde que eu fico ansiosa, fico aflita, porque eu não consigo atender a necessidade da minha cabeça. É como se eu não fizesse que eu tivesse sem valor, sabe? Mas se você não faz isso, é porque você tá até ganhando alguma coisa. E não é isso. Então, tá sendo muito bom eu identificar isso. Por quê? Porque eu tô fazendo uma coisa de cada vez. Eu tinha algumas coisas pra fazer, fiz durante a semana até onde deu. Fim de semana, não deu pra concluir, não depende de mim. São fatores que dependem de outras pessoas, mas eu fico ansiosa de toda forma. Aí, o que que eu fiz? Eu desliguei. Eu tô só por conta de mim. Porque senão, eu não consigo. E tá dando muito sério. Tô muito feliz. Ó. E eu vou entrar com esse rosto maravilhoso aqui. É um lilás, gente. Maravilhoso. E com o dedinho. E vocês não se incomorem com o dedinho, gente. Porque vocês vão ver as maquiadoras famosas, maravilhosas. Que fazem maquiagens lindas na internet. E é tudo na base do dedinho. A Alice Salazar, durante muitos anos, aplicou base com os dedinhos mesmo. Tá bom. E eu acredito que o acabamento fica da hora. Porque o produto aquece na tua mão e na tua pele, né? Então, a resposta, eu acredito que funciona. Eu acredito que não tem nada demais fazer. Olha que gracinha. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Se fosse pra ter a paleta pra fazer só esse look, fora que ela deve dar muitos outros looks, né? Eu já estaria muito satisfeita. E vou tentar entrar, gente, com esse roxinho, na parte de baixo também. Cuida da tua vida. Se dá certo, melhor. Se não dá... E é muito gostoso, gente. Aí você começa a pegar o controle, tá? Você começa a assumir o controle. Essa semana morreu a Tina Turner, né, gente? Semana que passou a Tina com 83 anos. Uma mulher maravilhosa. Explodiu o sucesso dela. Ela já tinha mais de 40 anos. Quer dizer que não tem idade, né, gente? Pra você começar. Mulher maravilhosa. Linda. Sofreu também na vida. Mas deixou uma mensagem maravilhosa. Sucesso. A Tina Turner. Whitney Houston. Eu não consigo achar defeito nelas, não. Maravilhosas. Gente, olha que gracinha. Não tem o que falar. Não tem o que falar da paleta. Muito bonita. Tinha deixado meu pincelzinho aqui só pra pentear as sobrancelhas. Só pra vocês não falar que eu não faço nada na sobrancelha. Vamos pentear a sobrancelha. Olha. Ficou bonita, hein? Eu acho que eu vou comprar o produto da Karen Bacchini. Que eles falam que ajuda nascer, né? Pra poder preencher aqui. Porque eu não tenho mais pra cá mesmo, não. Gostou? Uma gracinha, gente. Agora eu vou para a máscara de cílios. Eu vou usar essa aqui da Avon, tá, gente? Até eu ia usar a da... A da... Oceane. Mas eu achei que ela... Vamos nessa, ó. Avon Legendary Extension. Maravilhosa. E esse tipo de maquiagem, gente, É bom porque traz uma leveza, né? No teu dia a dia. Na tua alegria. Né? Leva uma mensagem mais alegre. E você fica mais... Mais jovial. Né? Fica mais feliz. Leva um negócio mais colorido. Já falei pra você aí, gente. Que nada nesse mundo tem idade pra nada. Tem o dress code que você tem que respeitar, lógico. Mas esse negócio de ficar... Ai, pode isso, pode aquilo lá. Mas eu não faço muitas coisas, não, gente. Não me pega, não. Você não sabe que fase da tua vida que você vai conseguir. Comprar uma roupa boa. Né? Comprar roupa adequada. Comprar maquiagem certa. Os produtos certos. De repente chega mais tarde, ó. E aí você não vai usar porque você... Tá com um pouquinho mais de idade? Não. Idade só não tem quem morre antes. Ou eu tô mentindo pra vocês? Se eu tiver mentindo, você já anota aqui nos comentários. Gente, comenta. Quero saber quem você é. De onde você é. Fala se a maquiagem ficou bonita. Se você gostou. E o batom, gente, eu ia com o dress vermelho. Mas eu acho que vai ficar um pouquinho demais, sim. Acho que eu vou com... Só com o glossinho mesmo da Marília Mendonça. Vamos lá. Tô com a carinha meia batida, gente. Que eu tô num resfriado que não passa. Olha que lindo que ele é. Gostaram, gente, da make? Ó, uma gracinha a paleta. Super aprovada. Pode comprar que você vai amar. Eu vou comprar até a outra edição dela. Porque eu achei que o produto é muito bom. Esfumou muito fácil. Muito fácil de usar. O lilás dela é uma cor que tá bem acesinha. É um leãozinho bem bonitinho. A manteiguinha aqui no meio também tá bem bonitinha, tá, gente? O olhinho tá meio caído que é pós do resfriado também. Tá? Olha a pele. O glossinho na pele. Dourado lá funcionou, ó. Tá bem iluminadinha. E eu espero que vocês tenham uma semana muito boa. Muito abençoada. Que Deus proteja vocês. Cuide bem de vocês. Do seu dia, da sua família. Do seu trabalho. Do seu ambiente. Lá na sua igreja. Que Deus possa pôr sempre pessoas boas do teu lado pequeno que a gente precisa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.